O que todo mundo quer mostrar ao Lula? Que ele não está sozinho, que apesar de tudo que estão fazendo contra ele, mesmo depois de preso, toda a perseguição, toda a tentativa de isolamento do Lula, ele está presente nos corações e mentes do povo brasileiro. Do povo brasileiro e do mundo. Nós vamos infernizar a vida da República de Curitiba para nos avistar com o Lula. Até o dia em que eles vão criar uma situação de tensão. Essa juíza que está lá é um pau-mandado do Moro. Ela só despacha o que o Moro quer. E o Ministério Público, nós sabemos, é uma gangue de fascistas lá de Curitiba. Enfim, ele tem que saber que não está sozinho. Ele tem que saber que o povo brasileiro não se esquece dele, está solidário com ele. E que, enfim, nós não vamos nos intimidar com esses arreganhos desses fascistas, dessas fascistas togadas lá de Curitiba. Essa turma desonra o Poder Judiciário brasileiro e desonra o Ministério Público brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem que essa semana barraram a entrada de Adolfo Pérez Esquivel, que vem a ser simplesmente Prêmio Nobel da Paz, barraram a entrada de uma liderança religiosa, católica, política, como é o caso de Frei Leonardo Boff, como já haviam os fascistas, as fascistas, já haviam impedido a entrada de 11 governadores de Estado que foram visitar o presidente Lula. A ousadia dessa turma não tem limite. E como não tem ninguém até agora disposto a pôr cobro, por um fim nesses desmandos, nesses arreganhos fascistas, dessa corja, o povo brasileiro tem que se submeter a essa humilhação diuturna que acontece lá em Curitiba. É claro que nós vamos transformar isso num escândalo internacional e dizer que a Lava Jato é composta por agentes nazifascistas, juízes e procuradores. Nazifascistas. Essa juizinha aí é para o mandado do Moro. Ela faz o que o Moro manda ela fazer. Mandar. Então é apenas um detalhe da república nazifascista de Curitiba, cujo enfrentamento agora vai se dar também no campo internacional. Nós vamos denunciar isso aos quatro ventos. Vamos denunciar isso aos sete continentes. Isso não pode ficar assim. Enquanto isso, dona Carmem Lúcia deve estar fazendo bordado lá, não desse tipo. Eu não sei o que a Carmem Lúcia faz presidindo o Supremo, além de seguir ordens dos bancos e da Rede Globo. Enquanto isso, o fascismo togado vai avançando a passos largos aqui no país. Tem gente aqui comentando como essa juíza se sente maior do que um prêmio Nobel da Paz, só passou num concurso e acha que ela é maior do que... É uma juizeca de quinta categoria, fascista, pau-mandado, e, obviamente, deve estar nas nuvens, barrando gente de uma superioridade intelectual e moral incomensuravelmente maior que a dela. Incomensuravelmente. São juizecos que conseguem aí acertar umas questõezinhas aí no concurso, passam e ficam com o rei na barriga, só que esse rei agora é fascista. Então, ela deve estar vibrando aí, em ter imposto uma humilhação, ou achar que impôs uma humilhação, a Pérez Esquivel e a Leonardo Boff, que são dois vultos da história, são personalidades mundiais, e essa juizeca acha que ganhou algum status barrando essas figuras. A invasão democrática do MTST, essa semana, aquele triplex, o raciocínio foi se o triplex é do Lula, é do povo brasileiro. Então, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, corretamente, num gesto político, de altíssimo alcance, e absolutamente correto, invadiu aquele triplex. E ao invadir, filmando e fotografando, talvez, eu não sei nem se eles tiveram essa consciência no momento, ficou claro que não tinha levador interno, como o mentiroso, o Pinóquio, o chefe da gangue fascista togada Sérgio Moro, disse em sua sentença, que havia notas que houve pagamento a título de propina para reforma no apartamento, que nunca houve daquele porte, e que até o elevador interno teria sido instalado a pedido do presidente Lula. provou-se que isso tudo é uma mentira, como tudo que Sérgio Moro faz é mentiroso. Tudo. Tudo que ele faz na Lava Jato tem a égide, tem a marca da mentira, da farsa, da perseguição judicial. Ele e a gangue de procuradores. Então, o MTST, e isso vai servir de prova. Isso vai servir de prova. provavelmente a defesa do presidente Lula vai fazer juntar essas fotos, para que pelo menos fique para a posteridade, já que o sistema de justiça fascista ignora esse tipo de coisa, age por convicção nazifascista, e não de acordo com prova no exausto processo, vai ficar para a posteridade a prova do que é essa chamada Operação Lava Jato, que é Sérgio Moro, que provavelmente nessa época já estará exercendo a sua nacionalidade, a sua nacionalidade de origem, que é norte-americana. Dizem que dentro de um ano é a pátria dele. Ele está a soldo do Departamento de Justiça norte-americano. Vai estar lá espionando o Brasil, provavelmente, vai ser um funcionáriozinho lá do FBI, enfim, esse é o futuro que espera Sérgio Moro. Lula será lembrado pela humanidade, Sérgio Moro será lembrado na lata do lixo. O que mais tem aí? Tem. Estão perguntando se isso pode anular a condenação do presidente Lula. No Estado Democrático de Direito, anularia, mas infelizmente nós estamos num estado de exceção. Uma rede de televisão árabe. E ela, como faz, como todos nós, que quando fomos entrevistados acerca do que está acontecendo com o presidente Lula, nós dizemos o que eu estou dizendo aqui. É uma gangue nazifascista, é uma farsa, o presidente Lula foi condenado sem provas, está sendo perseguido até lá dentro da prisão, com a proibição de visitas, enfim, tudo isso que a gente diz normalmente. Pois bem, uma senadora de nome Ana Amélia Lemos, uma cavalgadura, ela foi para a tribuna do Senado dizer que Iglesias estava prestigiando terroristas, deu uma entrevista a uma TV pertencente ao Estado Islâmico. Essa Ana Amélia, o problema, eu fico aqui em dúvida se é simplesmente uma distorção por conta de um posicionamento ideológico dela, porque é pura burrice mesmo. Eu tendo a achar que é pura burrice, viu, pessoal? Porque ela é conhecida como burra mesmo. Ela, aliás, houve uma recomendação para ela, o pessoal fez uma observação, já que ela não sabe o que é Al Jazeera, Al Qaeda, e que ela fosse comer alfafa. Alfafa é quem não sabe o que é Al Jazeera e não sabe o que é Al Qaeda. Então, a senadora Ana Amélia Lemos está convidada a comer alfafa, que deve ser o prato predileto de alguém com seu nível mental e intelectual. E é bom lembrar, já que ela, Ana Amélia, falou em terrorista, ela sim é associada a terroristas. Ela aplaudiu, apoiou e incentivou os terroristas que atacaram a caravana do presidente Lula lá no Rio Grande do Sul. Então, quando ela fala de terrorista, ela fala conhecimento de causa. Então, senadora Ana Amélia, vai comer alfafa e para de falar besteira. O que o senhor acha do Michel Temer ter se comparado a Tiradentes nessa semana? O Michel Temer é uma figura ridícula, e o Michel Temer é uma figura patética. Você vê que nem fora Temer o pessoal está dizendo que ele é tão irrelevante. As pessoas chegaram à conclusão de que ele é um mero pau-mandado do sistema financeiro, um mero pau-mandado da Rede Globo. Em breve vai estar na cadeia porque aqueles arquivamentos lá daquelas denúncias foram arquivados na Câmara. Foram arquivados na Câmara e os deputados. O processo penal vai prosseguir. Vai prosseguir na primeira instância quando ele não tiver mais for o privilegiado que ele tem como presidente da República. Então, Michel Temer é uma figura patética, lamentável. É uma figura... Não sei se é o caso de ter pena dele, mas é um é um biltre, é um cadalha, é um sujeito da pior espécie, não sei se ele é digno de pena, mas isso aí, essa comparação dele com Tiradentes, merece um riso de nujo, merece o escárnio, merece Michel Temer, Sérgio Moro, esses procuradores lá da Lava Jato, todos já têm o seu lugar destinado na lata de lixo da história. Não vamos perder tempo com essa turma, não. Deputado, a Francisca pergunta aqui sobre os documentos que o senhor levaria dos escândalos da Lava Jato para o Gilmar Mendes. Já levamos, já entregamos, eu, estivemos eu, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Paulo Teixeira, essa semana, se não me engano, na quarta-feira, com o ministro Gilmar Mendes, entregamos um relatório completo a ele, tudo já estava protocolado lá na Procuradoria-Geral da República e a Procuradora Raquel Dodge, em claro ato, se permanecer assim, de prevaricação, não tomou nenhuma providência até agora. E o ministro Gilmar Mendes agora nos prometeu que vai ler minuciosamente e vamos ver como é que ele vai, como é que ele vai se comportar. Eu sei que tem amigos e amigas aí, no PT, etc, o Gilmar, ele sempre tem uma palavrinha de escárido e de crítica ao PT. Mas, nesse momento, ele é um dos poucos ministros do Supremo Tribunal Federal que bota a boca no trombone, que aponta o dedo para o estado de exceção. Então, o Gilmar, nesse momento, tem que ser tratado como um aliado nosso. Ele está defendendo o que nós estamos defendendo. Ele está sustentando que tem corrupção na Lava Jato, que a Lava Jato instaurou o estado de exceção aqui no Brasil, o ajudou a instalar. Enfim, então, nesse sentido, ele tem que ser apoiado e nós temos que buscá-lo como aliado. Isso é agir contra... Nós temos que ser a anti-Anamélia. Nós temos que ser inteligentes. Então, a nossa conduta é de ser anti-Anamélia. Anamélia é burra e nós agimos com inteligência. O ministro Dias Tófoli vai assumir a presidência do Supremo por dez dias. Ele pergunta se o senhor acha que ele vai pautar as ADCs? Eu não sei, espero que sim. Eu acho que o ministro Dias Tófoli, se ele já demarcar campo com a dona da cadeira, a senhora Carmen Lúcia, só por isso ele já entraria para a história como um dos heróis da democracia brasileira. Se ele fizer isso, ele vai entrar para o panteão dos grandes juízes brasileiros. Eu espero que o ministro Dias Tófoli neste momento esteja refletindo sobre isso e se vai simplesmente cumprir burocraticamente a sua interinidade ou vai fazer dela um gesto grandioso. Eu espero que o ministro Dias Tófoli adote a segunda opção. Pautas ADCs como a senhora Carmen Lúcia. O Brasil é a cara da Carmen Lúcia. Entendam isso como vocês quiserem entender. O sorriso da Carmen Lúcia é a cara do Brasil hoje. Repito, entendam essa expressão como vocês quiserem entender. Para o que eu saiba, eu tenho conversado muito com os advogados do presidente Lula, não há nenhum relato de ameaça. agora é claro que ele está em condições que para ele Lula são condições muito ruins. E eu não falo de instalações físicas, isso parece até que está razoável, mas o isolamento é que ele está sendo submetido. E é disso que nós temos que tratar com a defesa, ver de que maneira nós enfrentamos isso. Querem matar o Lula sim, mas não é matar exatamente com um tiro na cabeça ou com veneno na comida. Querem matá-lo quebrando a sua alma, quebrando o seu espírito que até hoje é inquebrantável, tentando desmoralizá-lo, humilhá-lo e vem se o colocam de joelho. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Mas nós também não podemos sair de lá quando visitarmos dizendo que está tudo bem com ele. Nunca está tudo bem com quem está preso, pessoal, sobretudo alguém da estatura do presidente Lula que sabe que está sendo perseguido, que está ali injustamente, que está ali ilegalmente. Então, nesse sentido, é óbvio que ele não está bem. Nenhum de nós estaria bem encarcerado e afastado do seu povo, dos seus entes queridos, dos seus amigos e dos seus familiares.